E é a Copa do Brasil, né? Vai ter a Copa do Brasil, né? Vai ter a Copa do Brasil, né? Vai ter vários jogos, né? Você vai precisar de gente pra trabalhar pra fora? É, vai precisar de um cliente de recursos. Se o que puder, vai se tomar um. O outro jogo, se não pega, se não vai gastar muito. Opa! Tá chovendo de novo? Parece que sim, né? A pessoa tá fugindo, né? É. Não dá pra fazer uma coberturinha ali, não, né? Perfeito. Exato. Eu acho o seguinte. Quanto menos fazer pro torcedor, né? Não. Mas não é verdade? É que encarece tudo, né? Ah, mas o... Tem que encarecer, tem que recuperar seu dinheiro, não sei. Pera aí. É uma coisa bem feitinha. Pera. O pessoal gosta de futebol. Mas acho que devia ser mais elaborado. Devia ser dois reais a entrada, né? É. Os caras já ganham muito no posto. O posto que... O posto que...